Fala galera, beleza? Aqui é o Turo de Amostras. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou dar aqui 5 dicas pra quem é iniciante, começando agora o seu primeiro campeonato de Jiu-Jitsu, beleza? Então nessa sequência aí eu vou dar 5 dicas que vai te ajudar a ir melhor no seu primeiro campeonato de Jiu-Jitsu, beleza? Então confere aí. Galera, vamos lá. A primeira dica, pessoal, você tem que ver qual o seu peso ideal. Por que, galera? Na competição no Jiu-Jitsu tem os pesos que você pode lutar. Cadê a categoria de peso? Eu fiz um vídeo, tá nesse card aqui, ó. Vai lá que eu tô explicando melhor, mais profundo o assunto. Mais profundamente, no caso, o assunto. Galera, você tem que se atentar ao seu peso, por quê? Porque você tem que chegar no dia, você tem que ver se é melhor pra você subir de peso, que no caso é subir de categoria, ficar mais pesado do que o seu peso ideal. Seu peso, como eu posso dizer, seu peso que você tá agora, entendeu? Tem que subir mais um pouco. Ou então você tem que manter o mesmo peso, ou então você tem que abaixar. Por quê, galera? Porque cada, tipo, lógico, tem casos e casos. Mas na maioria das vezes, às vezes o jogo do cara combina mais pra um jogo de cara pesado. Então é melhor ele ficar mais pesado. Às vezes o cara tem uma guarda melhor, joga melhor de guarda. Então ele tem que ser mais leve pra ser um pouquinho mais flexível. Não que quem é pesado não possa fazer guarda. Mas estamos falando aqui do que é mais comum, entendeu? Então, galera, se tem alguma dúvida, qualquer tipo de dúvida de peso, fala com seu mestre. Ele é o melhor pra te orientar sobre isso. Porque ele vai ver se é melhor você manter aquele peso, aumentar pra subir de categoria, ou até descer, entendeu? De acordo com o seu jogo, com o seu estilo de Jiu-Jitsu. Beleza? Galera, a segunda dica é... Opte por campeonatos menores. Por quê, pessoal? Vamos supor, se o seu primeiro campeonato de Jiu-Jitsu, se você for pra um brasileiro, pro Mundial, não é que você não possa ir, pessoal. Mas, tipo, pensa comigo. É melhor você ir pra um campeonato regional. Por quê? Porque lá você vai sentir a pressão, que não vai ser tanta, igual é pro Mundial na Califórnia, entendeu? Lá você vai poder, tipo, sentir a adrenalina, a ansiedade. E sem contar que também, esses campeonatos menores, aí você precisa ser bem mais barata. Então, você vai... Vai servir pra testar. E, consequentemente, você vai, tipo, ver seu nível lá. Até por isso, entendeu? Então, vamos supor, se você for lá, aí você vai ter um resultado bom, você já pode treinar mais. E, galera, o campeonato de alto nível, brasileiro, mundial, Pan-Americano, tem muito cara top. Então, você tem que estar, pô, na ponta dos cascos, entendeu? Então, esse primeiro campeonato, opte por um campeonato pequeno. Porque, tipo, então, vai ser mais barato a inscrição, na maioria das vezes. Não vai ter, tipo, assim, lógico, vai ter cara boa, mas, tipo, não vai ter, tipo, pô, um campeão mundial, assim, pode até ter um campeão mundial. Mas, sempre costuma ter cara daquela região também, entendeu? Então, vai ser melhor pra você se testar. Galera, a terceira dica, acho que é a mais importante, documentos. Se você está aí pro seu primeiro campeonato, pessoal, tenta levar documentos com foto, RG, habilitação, qualquer documento que tenha sua foto. Por quê, galera? Porque, na maioria das vezes, quando eles chamam pra pesar, eles vão conferir seu nome por esse documento. E se for com foto, melhor ainda. Eu já fui em campeonato, galera, nenhum documento. Só acho que o cara já me conhecia, aí, tipo, deixa eu passar. Mas, ele já tentou. Todo campeonato, se você ir, pessoal, principalmente campeonato grande, fora. Assim, lógico, nesse primeiro, como eu falei antes, você vai em campeonatos mais pequenos, menores, no caso, mesmo você tem que levar já pra ter o costume. Porque eles vão pedir. Beleza, pessoal? Essa quarta dica, pessoal, é fique atento à data. Galera, já vi muito cara se embananar, pensar que o campeonato é um dia, e não é. Então, pensar que é depois da data e perder o prazo de inscrição. Galera, isso é questão de... Vale pra todas as faixas. Se você é branca, azul, roxa, marrom, preta, você tem que ficar ligado na data da competição. Por quê? Pra você não perder a data da inscrição, pra não ter problema, se você organiza tudo pra uma data e quando vê, tá a data errada. Você perdeu o campeonato, ou então você voltou muito cedo. Então, isso quebra. Acaba prejudicando a sua... seu cronograma, e às vezes você vai chegar até desmotivado, porque você se embananou todinho e nem conseguiu treinar direito, ou então treinou muito antes do tempo, entendeu? Então, sempre... Primeiro campeonato de justiça, pessoal, pergunte. Cheque mais de uma vez qual é a data, o horário, o local, tudo que vai acontecer às lutas, pra você já ficar todo cronogramado, pra não ter nenhum erro. Galera, essa quinta dica, acho que a mais importante, é comida e água. Pessoal, eu já competi bastante, e eu sei que, tipo, tem ginásios que às vezes é fora da cidade, e lá na competição, o pessoal que vê na comida, é muito caro, galera. E tem coisa que, tipo, pode tentar sair, essas coisas, mas, tipo, o esporte é muito caro, por quê? Porque eles botam caro, porque eles sabem que o atleta, muitas vezes, só tem ali pra comer, então vai optar pra comer ali, entendeu? Então optem por levar lanches, numa bolsinha térmica, exemplo, leva mel, fruta, sanduíche naturais, coisas leves, entendeu? Não leva coisa muito gordurosa, também leva bastante água, pessoal. Água é o mais importante dessa bolsa. que você vai tá precisando, dependendo de quantas frutas você for fazer, você tá sempre se hidratando, entendeu? E também o isotônico, o energético. Vai tomar até um pré-treino, suplemento. Mas optem por isso, galera, porque é muito, eu já passei fome em campeonato, é muito ruim você lutar com fome, entendeu? Então, galera, nesse vídeo de hoje, eu trouxe essas dicas aí, cinco dicas pra quem tá iniciando agora nas competições, né? Então, espero que tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal aí, deixa o like, galera, e compartilha. E mais uma coisa, galera, todos os meus patrocinadores que me ajudam aqui no canal tá na descrição e meu Instagram também tá na descrição, beleza? É isso aqui, meu Instagram. Beleza, galera? Tamo junto, até a próxima. Posse! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.